Estou na maldade, gaspazinho, gaspazinho Vai, vai, bem gostosinho, bem gostosinho Música nova, hein mãe E assim ó Ô pra que tanta violência se o seu coraçãozinho Tá batendo muito forte, vai contagiar o vizinho É um duvadecimento e vai mexer bem gostosinho É um duvadecimento, você na maldade Bem gostosinho, bem gostosinho Ela bate, 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 Bate o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum, viola, viola, viola Gaspazinho, alô meu chupalô Alô minha mãe, seu Júnior, pra que tanta violência, xixi, o seu coraçãozinho Tá batendo muito forte, mas o tangue é o meu dinho É um duvaquecimento e vai mexer bem gostosinho É um duvaquecimento e vai mexer bem gostosinho Bem gostosinho Bem gostosinho Bem gostosinho Bate o bumbum, bate o bumbum, 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 bumbum Chegou o bumbum desgovernado, bebê Gaspazinho, bebê Bota a mão no carro Bota a mão no carro Bota a mão Bota a mão E fica de quarto Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão E fica de quarto Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão Alô, Tati Cacho, tamo junto, hein, pai Chegou no lugar do Brasil Alô, Júnior, balada, produção Tamo junto, irmão Um abraço a toda aquela de Salvador Um abraço e vamos de putaria Vamos do povo gostei Tá maneiro, tá milgrano Tá mandou, tá milgrano Tá maneiro, tá milgrano Vai, vai, vai Eu disse trepa novinha no grau Trepa, trepa novinha no grau Trepa, trepa novinha no grau Treca, treca novinha no grau Treca, treca novinha no grau Joga baixo, joga baixo, viola, viola, viola Sextou, sextou, sextou Sem bolinha, rachou Sextou, sextou, sextou Sem bolinha, rachou Sextou, sextou, sextou Sem bolinha, rachou Céxtor, céxtor, cés чуть Ooh trepa novinho no grau Trepa trepa novinho no grau Trepa trepa novinho no grau Trepa novinho no grau viola Viola baixinho baixinho baixinho, Viola Viola, 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 viola Ah, fiz vida Lembrei do churrasco lá em Ferrara, no Bano do An Lá no Bano do An E aí faz assim, ó Eu disse trepa novinha no grau Trepa, trepa novinha no grau Trepa, trepa no... Tão de amor, trepa novinha no grau Eh, fiz vida Trepa novinha no grau Trepa, trepa Vai, vai Trepa novinha no grau Trepa, trepa novinha no grau Trepa, trepa novinha no grau Olande metendo, bê Olande metendo, bê Olande metendo, meu Pô, esse cara que viva online Mas ele não mete nada online Anjo do Cebolinha Sextou Onde é? Agora Cebolinha Sou da maldade Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré, filha Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Salve, gata Vai, bê Salve, salve, vamo no gata Mano respeito E aqui é assim Só tem mulher bacana No redor, tudo as poderosa É Não tem perreco Nem tem fofoca Pago minhas contas Eu vou embora Ah, fiz vida Ah, fiz vida Hoje é onde? Hoje é onde? Sextou Sextou Antes do Cebolinha, meu Meu Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Sextou Sextou é sexta-feira Vem pro Cebolinha Só vai botar treu Ancho no sinal, vem bem! Sinal é meu Deus! Toma o breve! Alô, São Paulo! Ah, 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 vem! As coroas, vamos entrar em dança agora, vem as coroas, só as coroas, bora no silêncio, bora coroa! Vem! Vai no balão, vai no balão! Prepara! Pra ala Vesp容hora pra comer do meu papel Pra ala Vesp容hora pra comer Mestre Pigs É uma licea! Ah mano, câmera, câmera, câmera Minha liceia? Mestre Pigs A licea pra be spends A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena Peguei o meu salário e eu joguei na Mega Sena Peguei o meu salário e joguei na Mega Sena Rapaz o risco é grande mas eu ganhei A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena A G20 Bebê A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena A novinha me toda A grega de Linha A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena Já dançou o cavaleiro Já dançou o tomatona Já dançou o tomatona O vencedor na maldade na motinha Já dançou o cavaleiro Já dançou o tomatona Hoje é dia de maldade Sexta na motinha Tô passando na sua rua Não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua Não fica apaixonadinha Você só me tem Você só me tem na minha motinha Você só me tem Já dançou o senhorinha Vai vestourão Você só me tem Quer subir na minha motinha Você só me tem Quer subir na minha motinha Você só me tem Quer subir na minha motinha Você só me tem Quer subir na minha motinha Ao som da minha viola Escuta o cavaquinho Vem WS Ao som do gaspazinho Vem montar na minha picape Que vem algum jeitinho Agora chego de motinha meu bebê Viola, 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 viola behave satu assim Tô passando na sua rua Não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua Não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Tô passando na sua rua, vem na minha motinha Tô passando na sua rua, vem com a minha motinha Você e sua amiguinha sentando na 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 minha motinha Avis vida, Levi hoje é onde? Nós tá online no Insta, tá tudo monitorado Eu avisei para as porrinhas que tá tudo organizado Atuando e mantendo as meninas tudo vendendo Online, só na maldade vai Online metendo, e online metendo o dedo Online metendo, e online metendo o dedo Online metendo, online metendo o dedo Online metendo, viola, 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 viola Baixão, 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 baixão Nós tá online no visto, tá tudo onidorado Eu avisei para as porrinhas que tá tudo organizado Atuando e mantendo as meninas tudo veneno Online E online metendo, e online metendo Tendo online metendo, que fazia E online metendo, online metendo Vai viola, vai viola, vai viola Tá gostoso, tá moral, tá gostoso Tá moral, tá gostoso, não moral, tá gostoso Vai, vai, e online metendo E online metendo, tendo Online metendo Você é uma maldade Traga gachaça, traga uísque Hoje eu quero me brigar, eu quero ficar louco Online metendo Online metendo, tendo Online metendo Online metendo Online metendo Online metendo Não era pra parar não? Pedi pra... Ai, ai Online... É pra parar esse negócio, né? Rapaz, esse negócio de... Metendo online metendo Online metendo, tendo Online metendo Online metendo Se me levar pra sua casa Eu vou me levar pra sua casa Eu vou se me levar pro Edredor Eu vou... Me levar pra sua casa Eu vou se me levar pra sua cama Eu vou se me chamar pra fugidinha Eu vou... Entre quatro parentes Você me satisfaz Se me intimidou Vergonha E ainda mais Entre quatro parentes Você perde mais Eu vou se me levar pro Edredor Eu vou se me levar pro Edredor Eu vou se fizer um amor gostoso Eu vou se me chamar pra fugidinha 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 E entre quatro parentes Você me satisfaz Alô, M.C.O.J.R.I.E. O Assastor E pede pra beber Amor E ainda mais Se me levar pra sua casa Eu vou se me levar pra sua cama Eu vou se me chamar pra fugidinha E eu vou Se fizer um amor gostoso E eu dou Se me der um beijo na boca E eu dou Eita porra Se me chamar pra sua cara E eu dou Se me dizer não eu choro E eu vou Se me chamar pra sua cara E eu vou Eita porra E eu despeço pra sua cara Seu gostoso Seu gostoso 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 Obrigado.